Meus amigos, eu já estou em uma das lojas de supermercados Planalto. Hoje nós vamos mostrar para vocês produtos que estão chegando para o Planatal. Isso mesmo, vocês vão conferir. Vocês vão encontrar vinhos de várias marcas em todas as lojas Planalto da cidade de Umarama e eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês. Tanto suave quanto vinho seco, o tinto e também vinho branco. São deliciosos e marcas e também preços bem variados. Agora nós estamos em uma das sessões, claro, de Panetone. Vocês vão encontrar o Chocotone Maxi, que é uma delícia, bem gostoso mesmo. Tem o Chocotone Maxi Mousse, um chocolate com avelã e muitas outras. Tudo isso para vocês. E acabaram de organizar então esta gôndola de Panetones. E os Panetones não estão com preço alto, não. Eu até estava com um pouquinho de medo a respeito disso, né? Mas não está alto. O preço está bom, não está muito salgado, não. Dá para comprar aí para a família. Eu sou uma apaixonada por Panetone. E lembrando vocês que tem Panetone salgado, tá? Uma edição especial. Então tem Panetone salgado. Quem quiser, é só chegar em uma das lojas do Planalto que vocês vão encontrar Panetones de várias marcas e também sabores. Hum, muito gostoso. Lembrando vocês que Supermercados Planalto também confecciona aí o Panetone. Então tem o Panetone do Mercado que é uma delícia. Eles fazem um Chocotone muito gostoso também. Mas vocês vão encontrar muitas novidades. Aqui tem os Panetones, mini Panetone da Balduco. Gente, eu vou falar a marca porque isso aqui também é uma... É uma novidade aqui, esse Panetone? É uma novidade? Então aqui vocês vão encontrar, ó. E lindo, maravilhoso e saboroso. Aqui vocês vão encontrar Panetone importado, receita italiana. Então se vocês quiserem também um Panetone diferenciado, vocês irão encontrar aqui no Planalto. que é também um Panetone bem saboroso. Eu já comi, bem gostoso mesmo. Está espalhado pelo Brasil afora, né? Aqui nós temos mais um... Claro, uma qualidade de Panetone, que é o Panetone cremoso, delicioso. Nós estamos numa sessão de Panetones de chocolate zero adição de açúcar. Você, porque é portador do diabetes, você tem também um Panetone para você, né? Que é o Panetone zero adição de açúcar. Aqui também vocês terão opção do Panetone na lata. Bem bacana, lata vermelha. Aqui tem da latinha azul. E eu, sinceramente, estou até gostando dos preços, viu? Não estão, assim, exagerados como muitos outros produtos, né? Panetone com doce de leite, com gotas de chocolate. Isso é uma delícia, isso eu nunca comi. Deve ser bem gostoso. Então aqui vocês irão encontrar também em todas as lojas Planalto, Panetones de várias marcas e também com recheios diferenciados. Tem de frutas, tem de gotas de chocolate. Aquele com bastante chocolate mesmo. E também com doce de leite, quem não gosta do chocolate. Então tem muitas opções para você comprar o seu Panetone. Com frutas cristalizadas. Tem Panetone com gotas de chocolate. E olha o preço, gente. Este preço é preço de aniversário, tá? Panetone para vocês, então. Que preço bom, hein? Bem interessante mesmo. Vamos mostrando isso para vocês também, para que vocês possam ter ideia dos Panetones e valores. Agora eu estou aqui numa gôndola de Panetones, que é do Planalto, tá? É confeccionado no mercado, em todos os mercados Planalto. Vocês irão encontrar o Panetone Planalto. Lembrando que estão com preços especiais por motivo do aniversário do Planalto. Então, é vir e conferir. E olha, ele é bem saboroso. Bem saboroso. Eu comprei um, gostei. Voltei a pegar mais dois. Então é isso. Vocês encontram em supermercados Planalto ou Panetone confeccionado aqui na padaria. Lembrando vocês que todas as lojas, supermercados Planalto tem um açougue muito bem montado, carnes inspecionadas. Eu conheço, né? Eu fui conhecer todas as fazendas do grupo Planalto que tem seus veterinários, vários que estão fazendo para cuidar bem da carne, cuidar do gado. Aqui vocês vão encontrar carnes de qualidade. Então, vai chegando ao final do ano e a preocupação vem, né, com as carnes. Eu assino embaixo. Aqui você vai encontrar uma carne de qualidade tanto gado quanto suíno. Bom, nós mostramos carnes. Agora o carvão para garantir o teu churrasco. Nós mostramos os produtos para vocês de Natal. Se você quiser adiantar o seu Natal aí nos panetones, vale a pena. Lembrando também que supermercados Planalto atendem o seu pedido de bolo. Você precisa de um bolo de uma torta, algo parecido. Por favor, entre em contato com o pessoal da panificadora com antecedência. Outra situação também. Quer aquele churrasco temperado? Você quer aquela costela bem temperada para você fazer no dia de Natal, de 24, coisa assim? É só procurar o pessoal do açougue e eles vão temperar para vocês aquela costela bem gostosa mesmo. E depois leva o carvão junto. Aqui vocês vão encontrar várias novidades para o Natal. Planatal para vocês. Aí está. Beijos.